Modos desagradáveis Por André Luiz Psicografia de Chico Xavier Manejar portas a pancadas ou pontapés Arrastar móveis com estrondo sem necessidade Censurar os pratos servidos à mesa Sentar-se desgovernadamente Açoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço Junto dos outros Esquecendo que isso é mais fácil No banheiro mais próximo Bocejar ruidosamente Enquanto alguém está com a palavra Falar como quem agride E fusões afetivas exageradas em público Interromper a conversação alheia Não nos esqueçamos De que a gentileza e o respeito No trato pessoal Também significam Caridade Assim, ser Emый upigecimento 5 ת , 2% 9 ת, 2 כל kick 50 ת . 1 V розwash 20 ת, 2 2 2 21